Oi pessoal, molhei pro rosto, agora eu vou secar Como eu falei no outro vídeo, né? Eu vou fazer um pão de maquiagem Se vocês estão chegando, eu ensinei Não deixei, não, tá aqui Ô, chamele, amores Lula, eu achei Ó, você pega o pó de arroz E passa ele aqui, assim, na base, né? Você pega e passa ele na base E na base da minha mão, né? Aí passa a base E volta o tanto de pó de gloriação do seu rosto Passando aqui Delicadamente Aqui eu sei, ó Fica aí Só deixa perto Fazer um daqui Não O que? Que eu não vou pegar Coloca o que aqui é um Tem pra ainda o cabelo, tá? Ah, não Pessoa do Globo Então, você vê, tem que prender o cabelo pra fazer o que? Eu não vou tomar maquiagem Por causa que Não fica me interrompendo no meio dos meus gravadores Talvez você faça a base, né? Bem passada Pra ficar um pouquinho mais Eu sou apaixonado por roxo, né? E aí E aí Para! Para! O que? O que? O que? O que? O que? O que? É um blog! Nossa! Eu não gosto de ir beijando minha maquiagem! O que? O que? O que? Cadê Vástica? Acho que é legal! Pô! Meu Deus! O que tágonhado em seu rosto?! Cara! Cê vai brilhar na minha gravação. o o o o ai, eu tava olhando ela sair do Facebook, que a amiga mudou eu passei aí, eu te vi na... escreveu e eu tinha que ver fica na minha caminhadinha do Facebook mas é melhor negócio pra que não passa pro lado esse tome vai querer ser bonito, passa na frente passar o... veloz coloca os dois dedos assim, do que o meu coração disse, eu coloco os dois dedos no meu coração você pega esse banco pra ficar redondinho pra ver a mão pra te patatar entendeu? mas é meu negócio aqui mesmo vou pegar o esquema pra ver melhor eu não gosto, eu não tô achando fica aí, depois eu pego você colocar o colar tá bem bonito né que? você arre情況 você arrepentou meu colar eu tô louca Eu coloco ele como de chagão Bem bonita eu vou ficar Não, não Esse é só um dos tons Por enquanto agora eu não estou vivo não Deixa eu pegar né Eu tenho umas 4, 10 E agora a chupela É bonitinha Você vai ver o Renato Não dá não Tá derretendo aí Tá derretendo aí Eu tenho muito tempo Oi tio, tudo bem? Cadê o Lula? O Pé, a gente tenta ligar, não dá mesmo o celular pra ligar pro cê Não dá pra se ligar O Lula tá aqui, ó Eu vou passar pela Ebe Oi, oi pai Eu não tô vendo o cê Lula, cadê o cê? Pera aí Oana, você tá com a câmera ligada em outro lugar? Por quê? Você tá com a câmera ligada com outra pessoa ou não? Em outro lugar Com o que? Não está aberto No lugar lá pra postar no Facebook Então desliga ela Desliga tudo a câmera aí Eu vou ligar de novo, pera aí Pera aí tio Desliga aí que eu vou desligar aqui já já Ele é rapidinho Ele é rapidinho Ele é rapidinho Pera aí, o Lula vai brigar Não, não vai de novo Então, aqui sou eu, linda Como eu prometi Obrigado Tá bom